Cabeça branca Mas o que me banca é o Cabeça branca A champanhe quem banca é o Cabeça branca Porque novinha na hora do céu Junto com as amigas o coroa sempre aparece Mas o que me banca é o Cabeça branca A champanhe quem banca é o Cabeça branca Porque novinha na hora do céu Junto com as amigas o coroa sempre aparece A mulherada do copo na mão, o biquíndio e o pimental Forçando o fato da sua rede social Cheia de pose, a patoela é da zona Quem vê de longe, pensa que ela é a dona Mas o que me banca é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa sempre aparece Mas o que me banca é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa sempre aparece Gostou? Então deixa o seu like DJ Carla One Nenhum dia eu estiver em duvida Entre ela e o que os amigos falam Eu vou anotar no caderninho A conclusão que eu tire lá em casa É mais ou menos assim O tanto que ela beija, o tanto que ela ama O tanto que é bom tá com ela na cama Dormindo comigo de conchinha e pijama Não faz tudo isso e ainda me ama Já balada Balada não beija, balada não ama Balada não geme, gostoso na cama Balada não dorme de conchinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija, balada não ama Balada não geme, gostoso na cama Balada não dorme de conchinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija O tanto que ela beija, o tanto que ela ama O tanto que é bom tá com ela na cama Dormindo comigo de conchinha e pijama Não faz tudo isso e ainda me ama Já balada Balada não beija, balada não ama Balada não geme, gostoso na cama Balada não dorme de conchinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija, balada não ama Balada não geme, gostoso na cama Balada não dorme de conchinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija Balada não beija, balada não beija Balada não beija, balada não beija Olha amor, nem sei como te explicar Olha amor, é tão difícil descrever Tô sentindo a sua falta E pra que eu pare de sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Foi chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Alô Como é que é? Banda TN Nidê Carlos Oliveira De Santana do Amapá Eu não sei como te explicar Olha amor, é tão difícil descrever Olha amor, é tão difícil descrever Tô sentindo a sua falta E pra que eu pare de sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Ô sujeito péssimo Romelho Alonzinho Simplesmente romântico Pra que esconder Que te quero e você ainda me quer Pra que enganar o coração Sofrer Ai! Por que deixar pra trás? Oi! Todo esse amor que ainda existe Alimentar orgulho e depois sofrer Me ame como antes A opinião dos outros Não soma nesse nosso amor Deixa eu ter Você pra mim de novo Nosso decreto é aclamar em dois Uhul Deixa eu ter Você pra mim de novo Na tia saudade Não deixa pra depois O que deixar pra trás? Todo esse amor que ainda existe Alimentar orgulho e depois sofrer Me ame como antes A opinião dos outros Não soma nesse nosso amor Deixa eu ter Você pra mim de novo Deixa eu ter Você pra mim de novo Na tua soltade não deixa pra depois Pra que esconder esse amor? Se te quero e você ainda me quer Não deu pra entender Você Deixa eu ter Você pra mim de novo Nosso decreto é aclameirar em dois Deixa eu ter Você pra mim de novo Na tua soltade não deixa pra depois Ei! Repara, põe a mão no bolso que a coleta vai rolar daqui a pouco Viva o zero, zero, sete Notificação na tela Uma mensagem dele dizendo acabou Então me solto com os amigos dele Partiu balada, hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ele sai, ele pinta, ele borda, mas volta pra mim Só aí pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Só aí pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Prazer, eu ver você te ouvir O homem é bom O homem é especial Zero, zero, sete É um sujeito péssimo Notificação na tela Uma mensagem dele dizendo acabou E tome foto com os amigos dele Partiu balada, hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ele sai, ele pinta, ele borda, mas volta pra mim Só aí pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Só aí pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer É Didi Carlos Oliveira Alô senhor, simplesmente romântico Deixe logo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Didi Carla Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Uhul Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Alô senhor, simplesmente romântico Você podia ter caprichado menos no beijo Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou o esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Inscreva-se no canal É culpa da morena, do beijo da morena E aí